Não, gente, olha essa pessoa, gente. Meu Deus do céu! Oi! Tá me ouvindo? Tá de boa? Sim, tá super, Susi. Ah, que ótimo. Ah, que gostoso, a gente conversou tanto, né, pra esse dia? Muito, muito, muito mal. Então, vou dar uma atualizada na galera. Vou primeiro me apresentar, porque eu sei que tem muita gente nova aqui no meu Instagram. Ele deu uma crescida ultimamente, isso é muito bom. Isso é legal, vai, porque o trabalho já tá chegando em outros lugares. Eu vim da... Não sei se a galera daqui sabe, mas enfim, pra quem é novo, eu vim da área têxtil. Na verdade, eu sou ilustradora há mais de 18 anos. Sim, gente, eu comecei a trabalhar muito nova. 14 anos, eu fui muito louca, porque eu sempre quis desenhar. Então, com 14 anos, eu fugia da minha mãe e eu pegava e lia o jornal e pegava o ônibus e uma pastinha de desenho à mão, embaixo do braço, e ia procurar emprego. E ilustrador, eu corria pra conseguir alguma vaga. E acabou que com 15 anos, eu já estava produzindo pra indústria têxtil. Eu já trabalhava com moda e daí trabalhei com bordado, trabalhei com estamparia, trabalhei com sublimação, trabalhei com estampa digital, trabalhei com gráfico, trabalhei fazendo cartão de visita, trabalhei fazendo convite, trabalhei com... Trabalhei fazendo tudo rir, cartão, papel de presente, papel de parede. Eu acho que eu já fiz pra tudo nessa vida. E daí, eu caí na tatuagem. Um dos motivos principais por eu ter caído na tatuagem foi porque eu estava um pouco desanimada com a indústria têxtil, por essa coisa da copa. E eu vi na tatuagem a possibilidade de eu fazer a minha arte autoral. Porque daí eu pensava assim, já que na indústria têxtil eu era obrigada a copiar, né, por conta de que você está em empresa, ou você tem clientes, você precisa, né, fazer. E o patrão está ali, ah, não tem que fazer. Se você não copiava, você passa na RH. Na tatuagem, a possibilidade de fazer a minha arte autoral. Porque devia ser só eu e o que... E daí, em uma das tatuagens, encontrei tudo virado. Enfim, essa é a minha trajetória só. E... Ah, apagou a minha luz aqui, peraí. E daí eu vou deixar a Candice se apresentar. A Candice, posso chamar de Candice, né? Deve. Vai tentar, conta um pouquinho da tua trajetória pra nós, de onde tu veio, pra onde tu vai. É, e a gente tem, assim, acho que a mesma idade, né? Tô com 37 e eu também comecei novinha. Também comecei ali com meus 14, 15 anos. Tipo, queria desenhar, não importava se era na parede, no teto, no chão. Não importasse o quê. Tinha que desenhar. E eu sou do interior de São Paulo, eu sou de Bauru. E lá não tem texto. Lá não tinha nada, tinha gráfico. Mas ali na época de escola, eu não tinha noção do que que ia fazer. O que que eu ia ter, que eu ia ter que matar pra desenhar, né? Eu não sabia, não sabia pra onde é que eu ia. E, enfim, eu consegui uma oportunidade num estúdio, numa galeria, numa curadora de artes. Mas era um negócio, assim, elite total. E eu não tinha como acompanhar aquilo, porque eu não tinha sequer os materiais pra trabalhar. Porque era pintura a óleo, N coisas. E eu lá com meu lápis e papel, enfim. E ali eu perdi uma oportunidade de emprego, porque surgiu no escritório uma oportunidade, eu precisava mexer com o computador. E nessa época, eu não tinha nem telefone. Quem dirá, né? Também. Aqui, eu só pedi a desenhar o computador. Ai, meu Deus. Quem dirá, um computador em casa. Eu não sabia nem ligar o computador. E eu perdi essa oportunidade. E aquilo mexeu muito comigo. Então, eu tava ali com 15 anos, precisava começar a trabalhar. E aí, eu falei, cara, eu tenho que aprender a mexer no computador, senão eu não vou conseguir viver da minha arte. Ali, no meu cenário, eu não conseguia ver outras possibilidades. Aí, eu comecei... Meus pais pagaram pra mim um cursinho básico de office, né? No tempo que você ainda pagava pra aprender a ligar o computador. Com essa lida de ter que aprender no computador, foi a mesma coisa comigo. E aí, eu... Era o curso mais barato, era o ir pra entrar, né? O office. E aí... Eu falei, não. Eu preciso demais. Porque ali tinha core, o Photoshop. Meu sonho era mexer com 3D também, né? Sonho tudo, né? Quero pintar na parede, no papel, no teto, enfim. E eu também queria aprender 3D. E aí, eu me ofereci. Eu fui lá na diretora, lá na dona do colégio. Falei, ó, posso trabalhar em troca dos cursos, né? Fui na Caruda e consegui. E aí, eu trabalhei um ano ali de secretária, ali, atendei na galera em troca dos cursos. E eu fui fazendo tudo, tudo. Eu devorei tudo que tinha. E daí, eu andava catando todos os projetos sociais que tinham na cidade, porque eu não tinha jeito de pagar o computador, né? Então, eu fui sugesto na época. E aí, eu fiz, enquanto deu. E depois, meu pai, meu irmão mais velho, já era envolvido no texto. Meu irmão mais velho tem... Até hoje, trabalha com estamparia mais localizada. Aí, eu trabalhei mais um tempo pra ele, na faixa também, pra aprender. Mas era lá ajudando dentro da estamparia mesmo. E eu já tinha o Corel Draw, já sabia desenhar. Na época, eu arranhava só no Photoshop. E ali, eu aprendi sobre estamparia. E aí, começou a jornada. E desde então, foi aquilo que você falou. Faz a roupa toda. Eu faço qualquer negócio, qualquer desenho, pra qualquer área, pra qualquer nicho, enfim. Até vir aqui pra Blumenau, Santa Catarina. Que é aí, onde eu consegui a minha primeira oportunidade. Que foi na Quadrotex. Até que a gente conversou. Seu irmão trabalhou lá, né? Isso há 10 mil anos atrás. Literalmente, acho que 10, 11 anos atrás. Meu Deus, né? E aí, foi ali que eu aprendi trabalhar de verdade. Porque assim, eu vivi muitos anos vendendo meu desenho. Mas assim, na cara e na coragem. Sem entender como é que eu conseguia fazer as coisas, né? Porque, enfim, eu aprendi a mexer pra... É mais gráfico, né? Quando você faz um cursinho básico, né? De Corel Draw, Photoshop. Você é gráfico. Eu lembro que no curso eu não cheguei a aprender nem a mexer com mesa digital. E eu lembro que daí eu passei por isso que tu passou também. E eles pegavam minha pastinha de desenhar a mão. Aí alguns ficavam com dó, assim, dava pra ver, sabe? Eles colocavam... Querida, você tem que aprender a desenhar no computador. E aprender esse maldito desse Corel Draw. Daí aprendi esse Corel Draw. Daí eu vou falar no Corel Draw. Eles dizem, mas o teu desenho é muito sombreado, você tem que desenhar no Photoshop. Falar, meu Deus. É muito difícil a gente conseguir uma mesa digital. Era difícil pra comprar a mesa digital. Tu deve ter pego essa época. Lembra daquela... É, eu comecei com essa. A pontinha dela, que assim, ó, ela ficava tremendo na tela, assim, que você não conseguia acertar o maldito do ponto. Meu Deus, quantos sofrimentos. E foi esse rolê mesmo. E o legal é que, tipo, aí ali dentro, né, da Quadrotex foi onde eu aprendi o texto, aprendi a trabalhar com rotativo. E aí você une as forças, né? Você tem o desenho manual, aí você entende que o Photoshop é magia. E a coisa acontece. E a magia acontece. Bem isso, né? Enfim, então assim, foi essa saga no texto, porque o texto, ele tem o lado super positivo. Mas quando você tá começando, você tem que pegar o que tem pra você entrar no jogo, né? Que é essa parte das cópias, que não tem como fugir. Qualquer empresa, às vezes, eu entrei em várias empresas e eu participei de projetos que hoje eu não... Eu não tenho orgulho de falar que eu participei, sabe? Porque eu tinha que copiar, às vezes, muita coisa. E eu... E pra mim foi uma luta muito grande, essa questão da cópia na texto. Por quê? Porque eu já, desde que eu me entendo por gente, eu sempre enxerguei uma pessoa atrás de tudo. Então, pra mim, foram anos que foram anos bons, me deram muita experiência, mas foi sacrificado pra mim. Porque desde criança, eu olhava pra uma embalagem, eu já pensava assim, meu, quem é que escolheu esse tom de vermelho? E isso é um pensamento que até hoje isso tá incumbido em mim de uma forma muito intrínseca. E eu... E foi muito difícil pra mim. E eu ia copiando, ia fazendo, e já sabendo que tava certo, sabendo que tava errado, sabendo que existia a lei do direito autoral, eu sabia que o plágio não podia, mas também eu não tinha muito o que fazer, porque ou eu trabalhava, ou eu obedecia o chefe, ou... É. Nossa. Mas eu não tinha, eu não tinha essa consciência. A minha consciência foi construída. Porque, tipo, assim, como sempre, como eu cresci na extrema escassez e no desespero de eu preciso trabalhar pra viver, o meu foco sempre foi, cara, eu tenho que fazer esse trampo o melhor possível, e se é pra copiar, bora copiar. Então, eu, o meu olhar era ligado na sobrevivência, e eu não tinha esse, sabe, esse olhar, a preocupação com a arte em si. Meu foco era sempre no que eu tinha que fazer, só que conforme você vai amadurecendo, e entendendo, e enxergando a importância da arte autoral, é que eu fui construindo em si em mim. Então, eu não tinha essa consciência. Pra mim, era assim, eu olhava um desenho, eu gostava dele, eu desenhava pra mim, né? Eu desenhava pra mim, as minhas práticas, enfim. E também eu tinha aquele gatilho de que tudo que era dos outros era mais bonito que o meu. Nossa, isso é bem ruim. Entende? Tudo dos outros era mais lindo. Então, assim, eu demorei pra entender que a galera era a minha inspiração, pra eu me encontrar, né? Que eu poderia praticar, que eu poderia, mas pra mim. Meio, né? Eles são um meio. Um meio. Pra entender o que eu gostava, né? Então, assim, eu demorei nessa jornada, dessa descoberta, e eu, falar a verdade, eu demorei pra entender o real poder que é você ter a sua arte autoral. Que a partir do momento que você entende, eu demorei, eu achava que eu não precisava. Eu achava, assim, eu preciso entregar o que o cliente quer. Sabe? Essa, era assim, eu preciso entregar o que o cliente quer e deu. E aí, quando eu comecei a entender que a partir do momento que sim, era importante eu me encontrar, que quando eu me encontrasse, acabou a concorrência, essa, acabou a concorrência quando eu me encontrasse. O teu pensamento, o teu pensamento antigo, o que tu pensava antes é um pensamento que permeia muito a minha área hoje, que é a área da tatuagem. Então, na área da tatuagem é muito comum as pessoas falarem assim, ah, mas o cliente quer. O cliente, vou fazer o que o cliente quer. E daí, a pessoa tá ali, ela precisa pagar boleto, todo mundo precisa. E daí, vai indo, vai indo, vai indo, e bora. Só que, quando chega na Tatu, Candy, eu me preocupo muito, por quê? Porque, eu acho muito estranho as pessoas não pensarem que atrás da foto de referência, no caso de uma tatuagem, tem uma pessoa ali atrás. Mas tem, é em todo lugar, em qualquer arte. Lembra que eu falei pra vocês de, até eu comecei a acompanhar o seu trabalho com a Tatu, né, porque antes era só no texto, e aí você entrou no cenário. E quando você começou a trazer essa abordagem pra tatuagem também, eu falei, nossa, né, isso é em tudo, é o tempo todo. é como se a gente vivesse com um véu na cara, um véu que eu, como artista, demorei pra entender. Tanto é que, assim, quando a gente começou a conversar de tatuagem, né, eu tenho uma tatu que é de uma artista, aquela Audrey, uma japa, Audrey Kawasaki, enfim, umas meninas maravilhosas, são umas meninas maravilhosas, só que hoje eu penso, cara, eu poderia ter feito uma menina, mas uma outra menina, com aquela inspiração, então eu poderia ter, quantas coisas, né, não poderiam ter sido feitas diferentes, mas é a importância do falar, né, de trazer o assunto, de você questionar, porque quando você fala, de repente são fichas que demoram pra cair. Hoje eu falo, nossa, que bom, ainda tem muitas partes do corpo pra trabalhar. Então, é muito importante a gente falar, e eu queria muito falar disso, porque eu vejo que muitos artistas, no mundo da tattoo principalmente, sabe, eu vejo que eles são comparados, as pessoas escolhem apenas o artista por preço, sabe, ah, se todo mundo vai copiar, então vou escolher por preço, e eu tenho quase certeza que não é assim que o artista tem que viver, e eu queria muito ver os meus colegas da tatuagem vivendo o que eu tô vivendo, sabe, tipo, podendo fazer arte autoral, podendo entregar pro cliente uma coisa que o cliente gosta, sendo procurado pelo seu traço, e às vezes eu tenho que dar a cara tapa pra vir falar, e às vezes talvez me falte um pouco de empatia também pra falar com os tatuadores, porque, como eu te falei, pra mim foi muito desde criança, eu pensava, cara, alguém fez isso daqui, quem é que fez isso, por que fez assim, então eu nunca tive essa coisa de copiar não sabendo o que tava errado, então, às vezes eu até falo de um jeito que às vezes pode soar até um pouco ríspido pras pessoas, porque às vezes eu falo meio gritando de eu sou meio objetiva, mas, claro, a gente não é, a ideia é a gente conversar pra gente mudar o futuro, né, a gente conversou em semana, que passou, passou, sabe, o importante é a gente olhar com o olhar novo, né. Não, e são outros cliques, e assim, você entender que, tipo, quando eu tô conversando, né, na galera que tá começando, no desenho mesmo, eu falo, cara, você vai passar por situações que não vão bater com seus valores, mas você tem que trabalhar e você tem que mostrar a sua arte, aquilo que você acredita, ao mesmo tempo, pra que comecem vir esse tipo de trabalho pra você, porque a partir do momento que você entra no jogo onde você é reconhecido como artista, isso eu acredito que cabe em qualquer área que tenha arte. A partir do momento que você é reconhecido como artista, as pessoas te procuram pelo que você faz, pelo que você é, e não pra você meramente reproduzir. E quando as pessoas te procuram pela sua arte, cara, o valor também financeiro vem junto. Essa que é a loucura. Você vai trabalhar tendo reconhecimento, Candy, uma coisa que você tocou agora no valor financeiro da arte, isso é uma coisa muito importante, porque eu vejo muitos artistas que às vezes estão trabalhando aí sem ter acesso, estão trabalhando precariamente, estão cobrando pouquíssimo, e às vezes eles não têm condições de ter uma máquina boa, eles não podem comprar uma agulha boa, uma impressora boa eles já não podem ter. Eu não acredito que o artista tenha que viver assim. Quanto mais numa tatuagem, que é pro resto da vida da pessoa, você tem que ter condições de ter acesso, você tem que ter condições de viajar, o artista tem que ter condições de se informar, de fazer um bom workshop, de fazer um bom curso, de poder fazer um bom curso online, de poder fazer um monte de coisa. É essa a vida que eu queria ver pro artista. Por isso que eu bato tanto na tecla do vamos fazer arte autoral, porque a arte autoral ela te leva muito longe. Muito além. Pode imaginar. Sim, e isso é muito louco, porque eu comecei a perceber, assim, eu consegui dentro do texto ter a minha arte, né, mesmo sendo contratado dentro da indústria. Eu comecei, só que é uma briga, é uma luta, você começar a bater o pé que você vai fazer do seu jeito. Então, assim, eu tive que bater o pé que eu falei, eu só vou trabalhar no Photoshop? E deu, entendeu? Eu tive que brigar pra poder fazer isso, porque é, eu falei assim, mas a minha arte acontece ali. Eu tive que provar todos os dias que aquilo dava certo e dava resultado. E você paga um preço. Nesse ponto que eu falei um pouco ali quando a gente começou, que pra mim foi sacrificado. Foi sacrificado esses anos de indústria. Era toda coleção uma luta. Toda produção de catálogo é uma luta. Aí eu já entro com toda a minha militância e eu quero ficar preta no catálogo. Aí eles não... Aí eu tô lá, eu tô lá lutando, eu tô lá sofrendo. E foi sofrido, foi muito bom pra mim, sabe? Isso me tornou, né, fez com que eu fosse a pessoa que eu sou hoje. Mas, gente, não foi fácil, não. Não foi fácil, foi muito sofrido. É matar um leão por dia e às vezes sair perdendo. Nossa, total. Discussões. Enfim, mas assim, a gente, quando a gente compra essa briga e começa realmente a mostrar quem a gente é e o valor do que a gente faz e... é tão... Foi assim, a minha vida virou tanto, sabe? Eu virei de ponta cabeça a partir do momento que eu deixei a consciência vir. Mas eu acredito muito que a gente fica muito tempo em pensamentos de escassez. Onde, tipo, cara, se eu não copiar, eu não vou vender. Se eu não fizer o que a gente tá falando, eu não vou vender. Acontece a mesma coisa. E aí você começa a ficar cada vez com mais medo, mais medo, mais medo. E você entra num ciclo que a sua catraca fica presa. Porque aí você entra onde? No preço. Isso. Isso mesmo. E você vai ficar ali onde tá todo mundo competindo por preço, com clientes que só estão visando preço e você fica ali. E eu sou a prova viva de que vale muito a pena tatuar fazendo autoral. Porque o que eu fiz, Cândy? Eu meio que dei uma blefada, assim. eu já tava cansada da área têxtil. Apesar da última empresa que eu tava, ela tava um lugar legal de trabalhar. A gente já tinha conseguido, a gente tinha uma diretora criativa, tipo, super foda. Aí tinha eu lá que era a designer principal da marca e nós batendo tecla todo dia, todo dia. Chegou o momento que a gente já tava falando assim, ah, do que vai ser a nossa coleção? Ah, a próxima coleção do inverno vai ser do quê? Vamos fazer um brainstorm de ideias. Aí vamos fazer de vinho. Foda-se esse Gucci que tá fazendo de vinho. Foda-se. A gente fez de vinho. E tava foda. Essa parte criativa tava muito foda. Só que ainda assim eu me senti um pouco presa, sabe? Aí na empresa, tipo, tem algumas regras que às vezes a gente não concorda. Às vezes o lugar é meio brancão demais. Do que é... Sabe? Sabe o que eu acho, Gi? Chega uma hora que a nossa arte pede espaço. Isso. Ou o espaço que a gente tá não cabe mais. Então, assim, eu tava muito realizada. Já tinha chegado num salário que pra mim tava ok. Né? O salário não quer demais, mas tava ok. Eu tinha freelance que a galera que me procurava... Eu nem fazia porque pra mim, né, eu queria ficar de boa. Então, eu cheguei num nível que, putz, tava massa. A empresa era incrível. Todo mundo... Eu gostava de todo mundo tudo certo. Só que ainda tinha um buraco no peito, sabe? Um negócio que, tipo... Ainda tinha um buraco no peito. Porque por mais que eu estivesse criando as ideias ainda não eram totalmente minhas. Tem toda uma equipe, tem dono de empresa, tem representante e no final todo mundo vai metendo o pé dele, vai alterando, vai alterando. Aquilo é um pedacinho do teu trabalho, mas não é uma coisa tu, sabe? E eu vi na tatuagem a possibilidade de fazer um braço. e eu pensei assim, eu já não tô feliz aqui. Então, eu vou começar a tatuar e eu vou fazer a autoral. Mesmo com todo mundo me falando que eu ia morrer de fome. Falava pra mim assim, ai, onde já se viu? Você quer começar a autoral? Ninguém começa fazendo a arte autoral. E eu falei assim, não, se for pra eu sair daqui do meu bom salário, eu vou fazer a arte autoral. Eu tava preparada pra vender carro se precisasse. Eu tava preparada pra voltar pra casa da mãe se precisasse. E fome, eu não ia morrer. Eu pensei assim, nessa altura da vida, então eu vou e não vou fazer uma cópia. E foi o que eu fiz. Pra não mentir, eu tenho uma cópia só que foi uma inspiração, mas ficou muito parecida. Foi de uma cliente que ela não deixou eu alterar. E eu não tinha experiência em persuadir. que eu tava começando. Eu tava começando e eu fiquei sem jeito de falar e fiquei meio sem jeito. E a vida comigo sempre foi muito justa. Então, eu postei o desenho já com aquele medinho. Não demorou 20 minutos pra alguém ir lá e marcar a tatuadora original no meu desenho. E, cara, quando eu vi que era ela, eu mandei áudio pra ela no Instagram. Eu mandei desculpa. Eu pedi mil desculpas. Eu falei que isso não ia mais acontecer. e eu nunca mais fiz. Nunca mais. Porque eu morri de vergonha e eu sabia que aquilo ali não era certo. E depois foram acontecendo. Essa mesma cliente até depois voltou. Ela queria fazer uma adaga com o rosto. Era uma tatuagem vergonha. E eu nunca vou me esquecer porque eu tava muito precisando do dinheiro. Eu tinha acabado de sair do meu trabalho. Eu precisava trabalhar, sabe? Eu precisava tatuar. Eu pensei assim, não, eu não vou fazer. Eu não fiz. E foi um período muito curto de adaptação porque as pessoas que queriam arte autoral elas começaram a aparecer em uma quantidade absurda e muito rápido. E quando eu vi eu tinha agenda pra uma semana pra frente. Quando eu vi tava duas semanas. Quando eu vi tava um mês pra frente. E quando eu vi eu já tava tendo que fechar a agenda. Que loucura. Que loucura. E eu devo tudo isso à arte autoral. E você vê, né? Parece que quando você cria a coragem de falar um não o jogo vira. Coragem de falar um não. Cara, o jogo vira e isso é pra quem trabalha com arte. Porque é isso que você tava falando. A gente vive naquela loucura. Cara, eu preciso comprar o material. Eu preciso ter um maquinário bom. Eu preciso me especializar. Só que parece que a galera quer a sua arte porque admira a sua arte. Mas não não entende que isso é um trabalho e tem um custo e muito investimento atrás. quanto que nós que trabalhamos com arte temos que investir pra nossa prática? Fora a nossa vida. Porque assim... Quantas noites? É, porque é nossa vida dentro de um quarto. Então assim, de repente você... Quando você vê um artista, seja lá qual for a arte dele, o estilo dele, você fala nossa, que cara foda. Pode ter certeza que ele é foda porque esse cara abriu mão de muita coisa por essa paixão. Muita, sim. muita, muita, muita coisa. Nossa, eu lembro... Gente, sério. Meus amigos tudo indo pra bar eu trabalhando e desenhando. E meus amigos indo festar e eu desenhando. E show e eu desenhando. E rock in Rio e eu desenhando. Gente, e não foi uma e não foi duas vezes, não. É puxado. É muito... É uma vida. Então assim, quando você vê e tudo... E pra esse desenho acontecer, teve que ter investimento, né? Então foi investimento de vida, investimento de materiais, investimento de estudo. É muito caro pra você ser bom. E a gente tem essa cultura no Brasil de ainda não valorizar. Dói na alma quando você tem que lidar com um cara que tá ali pechinchando. É muito complexo. É muito complicado. E de maneira nenhuma tipo desvalorizando quem precisa fazer. Por exemplo, no meu caso, né? Os exemplos são do texto. Eu falo, cara, eu não vou te julgar se você cobrar cem reais na sua arte. Você que sabe o pau que você escoça. Você que sabe onde é que o seu calo tá apertando. Quem sou eu pra falar que você já tem que começar lá em cima. Mas tenha consciência que você tem que ir subindo a sua régua conforme você vai expandindo o seu aprendizado vai acontecendo porque isso ajuda o mercado todo, né? Eu sempre bato muito na tecla de conversar sobre preço. Não é que existe uma tabela arte só você sabe o valor da sua arte, né? Quem é que diz pra você quanto é que ela custa? Mas você ter consciência dos valores mínimos e o que você... Ter também uma consciência de onde você pode chegar, né? Então, assim, se tem uma pessoa que consegue cobrar mil reais numa arte numa arte, né? No texto, no caso você sabe que você pode chegar lá só que você vai ter que ajudar essa escadinha a acontecer. Você vai ter que ir forçando, você vai ter que ir pensando estratégias pra chegar lá, não é? Por exemplo, eu não... Com as minhas tatuagens eu não tenho coragem de pechinchar uma tatuagem, cara. Eu vou ser sincera eu não pechincho nem um... Nem nada. Nem um trabalho que uma pessoa tá fazendo. Nada. Eu posso pechinchar uma grande empresa e não é nem pechinchar eu peço se a pista tem um desconto se dá pra melhorar aqui ou aqui mas eu nunca vou pechinchar um trabalho que uma pessoa está pondo a mão pra fazer. Não, eu quase morro porque o Rafael ele é o rei da pechincha, cara não importa o que seja eu pego e falo Rafa, para de incomodar essa pessoa aí eu vou contra a pessoa de pechinchar e achar que tá negociando aqui e às vezes eu falo a pessoa tem o hábito de achar que tá super negociando e eu falo para de incomodar pelo amor de Deus e paga isso e vamos embora eu quase morro sabe eu quase morro mas é realmente isso é você entender assim como é que eu vou como é que eu me pôr no lugar cara é muito complexo é muito complicado essa parada é diferente de tipo o texto você ainda consegue entrar em negociações por causa de volumes agora uma tattoo eu consegui me posicionar no texto eu sabia meu eu fui tão explorada no texto eu cheguei a falir fali de falir mesmo eu não tenho vergonha de falar porque é o que a gente aprende eu fali de falir fali falida de não ter assim de pedir dinheiro emprestado para comer umas três vezes no meu estúdio texto porque daí o que acontece eu estava lidando direto com a empresa e a empresa ela sempre vai te forçar ele vai te puxinchar até o último e daí você fica vendido sabe tipo ou você trabalha ou você meu e eu fali assim tipo meu muito 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 e eu não consegui me posicionar na texto e até hoje se eu voltasse para texto eu não sei se eu conseguiria eu realmente acho bem difícil o texto para mim pelo menos foi mas é é realmente complicado eu também nunca fui muito boa de negociar eu demorei muito tempo para entender que sou eu que dou o valor da minha arte sabe então por exemplo tem a Ruby Ruby Reolon que é uma amiga querida ela sempre eu aprendi muito com ela né eu fui líder dela mas ela nossa como a gente aprende com a nossa equipe né e ela e ela assim sempre me mostrou muito esse lance de tipo de você valorizar sua arte ela também participou dessa etapa de eu abrir os olhos sobre uma arte autoral sobre valorizar o que eu faço né de não ter medo e nem vergonha e tirar a comparação da minha arte o tempo todo e também tem por isso que eu falo de arte autoral porque eu acho que a arte autoral eu sempre falo que ela é toda forma de respeito possível né porque a arte autoral ela é uma forma de respeitar no meu caso na área da tatuagem né ela é uma forma de respeitar a pessoa que já está com a tatuagem na pele que é aquela fotinho de referência lá atrás aquela fotinho de referência de uma pessoa é uma forma de respeitar o teu colega de trabalho se eu não estiver copiando a tatuagem talvez a pessoa que ficou lá até de madrugada com o cliente criando aquele desenho eu vou copiar em cinco minutos sabe então eu vou estar desrespeitando essa pessoa então aí só nesse lance já foi duas pessoas quem tem arte na pele e o artista e daí eu tenho mais o meu cliente ainda que pode ser que no momento ele não entenda que ele pode ter uma coisa só pra ele no momento ele está desenhando uma cópia mas daqui a pouco ele entendeu que uma cópia não é legal e daí ela vai lembrar de mim como poxa Gisele fez essa cópia com mim mas eu acho que cópia não é legal é crime é crime de plágio sabe então tem um monte de coisa envolvida aí sabe e principalmente eu digo que arte autoral é respeito é respeito com toda essa carreira de gente que eu já falei que é o cliente da referência que é o outro artista e é o cliente que vai fazer a nova e respeito consigo mesmo porque quando você faz arte autoral você se respeita e no mundo da tatuagem existe muito essa cultura de que o cliente entrou pela porta tipo mais os estúdios mais antigos talvez agora a gente está vindo essa galera mais nova mais autoral mas eu quando entrei eu fiquei um pouco assustada porque eles diziam que a pessoa entrou pela porta e ela quiser fazer uma ouro e você tem que fazer porque você é tatuadora você tem que fazer o que o cliente quer tipo cara eu não me imagino fazendo uma maori não é meu estilo eu não vou ficar feliz em fazer uma maori sim mas assim é um mas é um posicionamento que nós como artistas temos que ter só que existem acho que muitas dificuldades aí primeiro que a gente tem que se encontrar tipo qual que é minha arte autoral o que que sou eu primeiro a gente passa o que que eu gosto então eu acho que pelo menos a minha trajetória nessa parte a gente falando né da arte autoral em si eu levei muitos anos copiando e achando todo mundo melhor que eu até o ponto entender que aquilo era uma referência e que não era pra me fazer sofrer pra me inspirar pra eu traduzir tudo que eu vejo com o meu olhar e que essa soma de tudo que eu gosto sairia minha arte autoral e foi muito tempo pra eu permitir ter coragem de ter a minha arte de descobrir o que é a minha arte porque eu acho que entra um bloqueio assim mas e se a minha arte não for tão boa assim é sempre uma luta interna eu acredito nessa parada da comparação então por exemplo suas meninas suas mulheres são maravilhosas mas não quer dizer que eu não possa ter as minhas mulheres maravilhosas de uma outra maneira com um outro olhar a minha interpretação sobre tudo isso que eu tô vendo só que eu acredito que é o medo medo de se eu mostrar e falar que isso é o meu e se ninguém gostar e é um medo que eu acho que vai seguir com a gente a vida toda a gente vai aprendendo a lidar com esse medo de outra forma é uma coisa que eu falo todos os dias imagina eu vou apresentar um desenho eu pelo menos eu acho a minha profissão uma coisa absurdamente séria tem uma responsabilidade absurda então eu tô entregando um desenho pra uma pessoa que velho ela vai olhar pra tudo todo dia ela vai passar o resto da vida dela com aquele desenho e daí eu entrego assim mas a gente sempre vai ter essa insegurança de saber será que tá bom será que não tá e a única saída que eu tive até se tiver tatuadores aqui vendo acho que é uma sacada muito boa eu sei que você tem que estudar pra você chegar no nível desse de criar com o seu cliente mas é uma coisa que eu recomendo que você treine isso e que você comece a desenvolver as artes junto com o cliente porque eu vejo que eu me sinto muito confortável hoje em desenhar com a pessoa porque a cliente na verdade é mais dela eu assim falando muito de mim é uma coisa muito pessoal eu sinto que a arte que eu faço pra tatuagem ela nem é tão minha ela é muito mais essa pessoa porque no meu instagram claro vai deixar meu feed lindo é o meu trabalho né também é o meu portfólio é uma coisa muito importante mas depois vai acabar virando só uma foto de portfólio a pessoa vai andar com aquilo pro resto da vida então eu sou só eu sou o meio só eu sou só o meio nada mais do que isso me vejo assim né maravilha eu acho muito justo que a pessoa participe que ela esteja do lado vendo que ela esteja vendo como tá sendo criado até ela vai passar olhar pra tatuagem dela ela com outros olhos sabe eu acho mas sabe é que você tá calejada do texto com todo mundo pondo a mão é muito verdade eu sou muito filhote de ilustrateste o cara e daí isso eu trouxe pro mundo da tatu e foi uma sacada muito boa porque as pessoas adoram participar sabe do desenho delas elas adoram ver as coisas até as vezes quando as pessoas as pessoas elas não tem as vezes a visão do que é transformar as vezes uma foto um desenho as vezes elas trazem umas fotos assim que eu percebo que se elas levassem pra outro tatuador uma pessoa que talvez não cria tanto ele ia só replicar aquilo ali daquele jeito e as vezes não tá numa posição bonita as vezes aquele ângulo não tá favorecendo um desenho com linha sabe as pessoas não tem essa noção quando você cria com elas você mostra pra elas o que é possível elas até dão uma opiniãozinha ali que não dá certo daí tu mostra eu sempre mostro eu nunca gosto de fazer ô Margie seus anos de texto não foram em vão não eu tenho que mostrar pro cara que essa estampa vai ficar maravilhosa cara enxerga aqui comigo vem aqui comigo que eu vou te mostrar que ela vai ficar linda é um processo muito gostoso de fazer sabe claro que é um processo que você tem que ter muita paciência porque como eu falei a pessoa ela não tem a visão que eu tenho eu bato o olhar numa foto eu já sei se eu vou poder usar aquela foto ali ou não as vezes tem gente que vai fazer foto do bicho de cima e as pessoas tiram foto do bicho de cima tipo assim não mais dá pra fazer mas aí eu tenho a experiência conversa aí eu vou conversando faço a pessoa buscar outras fotos se eu não consigo uma foto boa eu remarco a tatu fala ó daí eu ensino a tirar foto ó você vai tirar assim posiciona o bicho nesse ano não mas isso é muito legal mas sabe que eu acho que entra um lance também a gente falando da tatu em si por exemplo lembra que eu comentei pra você que eu fiz a minha primeira tatu com 12 anos né então então as minhas primeiras três fiz três numa porrada só com 12 anos e aí eu só queria ter um desenho no meu corpo não importava o que fosse e eu travei uma batalha assim muito grande com a minha mãe porque eu queria fazer mas eu não queria fazer escondido dela e eu só queria ter um desenho e eu não sabia o que que era aí eu falei assim mãe e se você fosse tatuar o que que você faria depois de muita discussão na cabeça dela ela falou assim ah eu olha há mil anos atrás gente não me julguem né ela eu faria um escorpião escorpião tipo nada a ver comigo nada contra quem tem escorpião mas não tem nada a ver comigo aí eu falei ah é mãe então tá então eu vou fazer um escorpião é uma homenagem aí eu fiz um aqui nelas costas um escorpiãozinho cara um amigo que tava aprendendo muito louca lembra que eu falei que eu tenho as minhas tatuas de cadeia né tenho total e aí eu não vou fazer na época era o máximo gente 12 mil anos atrás tô com quase 40 na cara aí eu fiz maravilhoso e conforme eu fui crescendo eu falei cara que que esse escorpião e aí na idade eu tivesse falado pra minha mãe que eu queria me eu ia me esquartejar eu ia estar paraplégica eu não ia estar viva quem sabe ela ia me esquartejar e olha hoje né olha o que que deu não adiantou muito e aí cara então assim eu acho que também tem o lance mas por que que eu trouxe essa conversa depois eu cobri e depois eu cobri de novo lembra que eu falei pra você né aí depois eu entrei na fase que eu amava dragão e tinha um artista na cidade que eu amava o desenho dele e eu paguei pra ele fazer meu dragão ficou ótimo durante muito tempo só que aí depois vai eu né mudar de novo e querer outra tatuagem vambora até que eu falei né você vai me pegar e vai fazer um bloco preto e alguma coisa ao redor mas tudo bem adoro os pretos e aí e aí mas assim às vezes a gente só quer ter um desenho mas a gente não entende que precisa ter um significado pra gente esse desenho ele precisa representar alguma coisa então às vezes vale você esperar e entender uma estética que tu gosta não tem um significado em si tipo ah isso daqui sim não nada filosofal um gosto uma coisa que fale de você porque tu falando assim parece que fica assim ah não tem que significar não 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 nada ou uma homenagem é então assim por exemplo eu tenho uma baleia na perna tipo ok era um escorpião agora é uma baleia só que a baleia faz sentido pra mim porque é um bicho que me chama ó não tem nenhum significado é um bicho que me chama atenção que me prende muito sabe eu sou daquelas louca que para e fica vendo um vídeo de baleia esses dias eu tava conversando com uma seguidora muito querida ela entrou nesse assunto né a gente tava falando da copia e tal e daí ela falou assim que também a gente tem que ter ela se expressou tão bem mas eu não lembro agora como ela falou eu queria falar mas sem falar merda também mas ela falou tem que também pensar no que a gente vai fazer e talvez as pessoas não estão muito acostumadas a pensar não será do que que eu gosto mas a pessoa ela não tá acostumada a olhar pra dentro de si porque é quase impossível você ver um desenho quanto mais aqueles desenhos mais complexos que tem várias coisas junto às vezes você nem gosta de tudo que tá ali e mesmo assim você quer copiar você quer copiar porque de repente aquele contexto todo te encantou mas se você for parar pra analisar cada coisa você vai ver que poderia ser a flor que tinha na rua onde você caminhava quando você era criança você pode ver que pode ter um pedacinho da letra de uma música que alguém cantava pra você você pode ver que nossa pode ter um teu bicho de estimação pode ter um símbolo do teu signo pode ter tantos detalhes que falem de você aquele desenho só que foi como aquela minha seguidora falou a gente tem que estar disposta a olhar pra dentro de si a gente tem que estar disposta a pensar não quem sou eu o que que eu gosto é bem isso que é esse lance da balé então tipo é um bicho que me fascina entende? então assim não tem nenhum significado extra só é um bicho que me fascina então eu falei cara esse bicho faz sentido pra mim eu jamais iria querer apagar mas a partir do momento que eu fiz algo porque eu queria naquela época marcar minha identidade tava me construindo eu queria um desenho não importava o que fosse e fiz o que minha mãe falou então às vezes é muito mais de você querer ter o desenho você querer se sentir algo e você faz por fazer né eu acredito que as cópias acabam sendo isso você olha ficou bonito naquela pessoa aquilo te chamou né e aí você quer ter essa beleza também mas pra você não vai ter significado bem sério no caso da tatuagem sabe o que eu percebi também eu percebi que as pessoas elas acham que aplicar na pele é somente copiar elas acham que se elas levarem um desenho bom pra um tatuador ele vai replicar tão lindo quanto está aquele desenho só que não é assim desenhar na pele tatuar é desenhar duas vezes é desenhar uma vez no papel e desenhar de novo na pele porque se você não aplicar mais ou menos como você desenhou no papel o teu desenho não vai ficar igual na pele então é muito importante falar disso e é uma coisa que eu percebo que no mundo da tatuagem ele é uma coisa que está enraizada e por isso também eu acho que existe tanta cópia porque às vezes a pessoa achou um tatuador ou escolheu pelo preço ou foi no mais perto e daí ela quer aquele desenho bonito que ela viu na internet só que daí ela não entende que ele se o dele não está bom ele não vai conseguir replicar aquele daquele jeito bom e é um monte de coisa que envolve a pele da pessoa o material que foi usado é tanta coisa que envolve isso é muita coisa é muita coisa então não dá para acreditar que aquela cópia vai sair perfeita e sabe que tem uma coisa que é muito louca também que até a gente estava brincando que a gente conversou eu falei ah Gia eu tenho um monte de tatuagem de cadeia aqui mas está tudo bem para mim aí você falou mas você segura às vezes a gente gosta do que a gente vê pela personalidade da pessoa então por exemplo aí você por exemplo você tem seus tatus super fortes super aparentes então você a gente olha e chama essa força mas é um todo é quem carrega essa história também e esse contexto todo tem que fazer parte de você para você conseguir segurar isso porque senão você vai pôr algo em você que vai ser simplesmente um corpo estranho isso tu segurar o look eu acho isso muito importante eu percebo por exemplo a tatuagem que eu fiz na Marcela do Big Brother eu não sei se tu chegou a ver sim já ouvi eu vi vendo o seu conteúdo todo dia eu recebo mensagens das mais diversas pedindo tem gente que chega a me pedir o arquivo tem gente que chega a me pedir eu já vejo tatuador me pedir o decalque o decalque da tatuagem dela só que daí eu sempre explico eu sempre falo para todo mundo sempre respondo sempre com educação peço para a pessoa ir lá falo até do negócio do direito autoral e tal e também não entra aquilo que eu estava falando antes não entra na minha cabeça eu como tatuadora vamos supor que eu fosse a favor da cópia ainda assim será que não é a Marcela que deveria autorizar? porque nesse processo todo de as pessoas copiarem elas privam totalmente o direito por exemplo eu vou usar a Marcela de exemplo porque ficou mais fácil contextualizar então no caso só porque as pessoas estão vendo muito a tatuagem dela ela vai ser obrigada a compartilhar as pessoas vão querer fazer tudo igual e ela não vai ter o direito de se pronunciar por quê? porque está na internet qual a diferença de estar na internet e ela está de repente numa danceteria ou numa palestra e as pessoas uma multidão olhando por que que a internet valida? por que que o fato de estar na internet valida as pessoas a copiarem? pra mim não tem diferença eu poderia estar vendo na internet eu poderia estar vendo ela na fila do mercado com um cropped com floral aparente e daí ela ia forçar ela pessoalmente tirar uma foto à força se ela não quisesse? é que isso assim pra você que carrega pra quem está com arte no corpo se sente lesado quando copia imagina se nós quando desenhamos pra uma roupa pra um texto que a gente sabe que a cópia é algo fortíssimo quando a gente vê uma arte nossa copiada e pessoas uma indústria uma cadeia está todo mundo ganhando em cima daquilo e você que fez você se sente roubado você se sente lesado e se você está com é uma arte no seu corpo e você se sente exclusivo você sente aquilo especial pra você e de repente não é mais mas é realmente um despertar eu sinto que é um despertar de trazer esse assunto de conversar justamente por tipo cara você não precisa você pode ter algo seu especial poxa gostei desse estilo gostei do traço dessa tatuadora vamos fazer algo nesse sentido quando a gente age desse jeito a gente está privando totalmente o direito de quem já está com aquilo na pele eu acho que tem que ser respeitado tanto o cliente que vai fazer uma arte nova tanto o tatuador que a gente fez a pessoa que já tem na pele na minha opinião é a pessoa que mais deveria ser consultada e é a pessoa mais esquecida nesse processo todo é a pessoa que ninguém ninguém olha para uma referência que você está tentando copiar ninguém pensa que existe alguém ali sabe e eu acho que isso poderia mudar além do mais que é o tema da live que é a lei que é a lei que é crime né sim sim e nada eu acho pior porque já está na pele de alguém mas você sabe a gente estava é a Pathy a gente estava conversando né sobre dentro do mercado tanto do texto como das tatuas eu acredito que existe aquela arte que a gente pode chamar de comercial né eu sempre trabalhei com o meu público tanto é se ver as artes que eu compartilho tudo que eu compartilho é do nicho da indústria o nicho mais comercial eu não me criei para para empresas ou indústrias que que faziam artes autorais eu demorei para entender o que que eu precisava ter para alcançar essas artes que tinham desenhos únicos né eu comecei a pensar sobre isso tudo quando eu fui obrigada porque entrou um cliente novo que no caso era antiques e a antiques era um estilo totalmente um universo lúdico deles e eu me fui posta à prova então tá eu há 20 anos trabalho com artes extremamente comerciais artes né que você vai ver então aquilo que vem de sempre e de repente eu tenho que ir para um universo lúdico foi foi um uma quebra de paradigma muito grande para mim foi um aprendizado muito grande e ali quando eu me fui obrigada a trabalhar um lado meu que até então eu achava que não precisava as fichas começaram a cair inclusive dessa situação de como você é valorizado a partir do momento que você explora sua arte de verdade então assim eu já tenho 20 anos trabalhando com arte e foi quantos anos para eu cair a ficha de ter essa consciência do valor que teria a minha arte quando eu me mostrasse de verdade quando eu entendesse o valor da arte do outro e que eu poderia fazer diferente e fazer a diferença a partir do momento que eu trouxesse essa conversa então assim sem realmente intenção nenhuma de julgar porque eu acho que eu cometi todos os erros que poderiam ser cometidos sobre fazer a cópia quando o menino eu falei que eu fiz três tatuagens então uma eu fiz porque foi o que eu convenci minha mãe a outra foi pegando essas revistas de tatu e falei ah copie isso aqui então eu tinha 12 anos nem miolos direitos na cabeça eu tinha eu queria um desenho e aí eu fiz isso sim e aí quando lembra que eu comentei pra você que uma amiga próxima copiou a que eu tinha copiado e você acredita que eu me senti lesada? acredito é que quando é com a gente quando é com a gente como assim? eu falei como assim você está me copiando? olha o grau da loucura do ser humano cara eu sou muito louca mesmo sabe? porque só que assim na época eu não tinha aquela essa consciência sabe? de que cara eu copiei que direito eu tenho então quando eu falei pra você que você estava dizendo ali do caso da moça que você copiou celebridade todo mundo querendo copiar você se sente roubado e mesmo eu que tinha copiado então é uma cadeia muito louca é muito louca é muito louca eu gosto muito de falar disso às vezes eu canso um pouco porque as pessoas acabam interpretando um pouco mal eu já fui chamada de tudo que você pode imaginar estrelinha semana passada eu postei um vídeo também e o cara veio falar um monte de coisa falou, falou, falou aí ele falou falta humildade pra você a pessoa tá querendo ignorar uma lei que é a lei de direito autoral e é eu que não tenho humildade eu achei infarto né? então isso é muito louco sabe? porque assim mas é como você falou a gente só entende quando a gente tá no lugar quando é com a gente então quando você vê sua arte copiada quando você se sente lesada quando porque até então você não se põe no ponto da empatia então é realmente isso é não julgando se você fez ou participa se só tá tu não é eu, né? só que assim é uma construção muito longa isso mesmo assim como cada uma de nós teve o seu tempo né? e eu na verdade como eu te falei eu desde sempre eu já pensava assim mas eu fui entender que era fui pesquisar mais e acessar essa informação da lei do direito autoral e de saber qual que eram os direitos do artista foi bem recente também isso era uma coisa que vinha comigo mas foi em dado momento essa mania de ficar pensando em quem fez o que aquilo ali me fez pensar sempre desse jeito mas essa questão da lei do direito autoral mesmo ela veio um pouco depois ela é bem recente pra mim né? mas os meus valores pra mim eles estão muito acima ainda sabe da lei eu falo disso eu tenho a sorte que a lei ainda tá pra endossar mas eu falo disso porque eu quero que o artista viva bem eu quero que as pessoas tenham as tatuagens pra elas eu quero que a pessoa que já tem aquilo possa permanecer com aquilo sendo só dela eu acho que é como eu sempre falo é respeito pra todo mundo e eu acho que é super válido a gente falar disso porque se a gente não falar a coisa vai continuar do jeito que tá e do mesmo jeito que alguém já teve paciência pra explicar pra mim com certeza teve paciência pra explicar pra você então eu acho que é muito válido e a gente também teve ouvidos pra ensinar pra ouvir também às vezes tem gente que às vezes não quer porque é um assunto bem desconfortável porque é uma coisa que quem é tatuado com toda certeza todo mundo que tem tatu tem uma cópia ou outra então eu acho que todo mundo tem que ser muito humilde pra admitir que não fez certo mas é uma questão de entendimento eu acredito que o falar traz essa mudança então de repente a gente tem essa posição e eu trouxe pra tatuagem quando eu comecei a ver você na defesa de tipo galera olha o que vocês estão fazendo e eu até então também não tinha trazido pra esse mundo a tatuagem a partir do momento que você começou a compartilhar caiu minha ficha eu comecei a pensar e falei nossa cara é a mesma coisa e eu também posso ter diferente fazer diferente me posicionar diferente porque eu entendi naquele momento eu estava pronta pra entender né e quanto mais pessoas falam e compartilham isso mais pessoas vão sendo pegas no momento que elas estão prontas pra entender a ideia realmente não é julgar eu no começo da live até falei que estou meio incisiva pra falar mas não é gente a ideia não é julgamento a ideia é a gente fazer daqui pra frente fazer diferente e também não precisa pra quem é tatuador querer sair do dia pra noite virar tudo às vezes não vai ser isso eu e a Candi a gente passou um tempo da vida copiando eu passei um tempo da vida copiando em empresa que eu não podia simplesmente virar as costas e ir embora sabe e talvez você esteja nesse momento mas você só não está na têxtil como eu e ela e está tudo bem e está tudo certo o importante é você saber que você futuramente você vai ter que mudar não vai ser da noite pro dia você não vai conseguir trocar o teu público da noite pro dia ninguém consegue fazer isso isso é um processo que vai indo aos pouquinhos e é muito importante as pessoas terem isso também que eu queria eu deixei anotadinho pra falar as pessoas acham que a lei do direito autoral ela só prestigia pessoas conhecidas ou artistas famosos ou só o nicho ou de repente só a música ou só o livro eu acho que é legal falar disso também porque as pessoas acham que é uma lei que privilegia só algumas pessoas e na verdade não a lei do direito autoral ela privilegia toda pessoa que criar uma obra de intelecto uma obra intelectual né então é bem importante falar disso ô Gi vamos embora lá falar de coisas também é que se você quiser tirar os comentários você também pode tá aí não sei você que sabe se tiver meio louco aí a gente vai deixar gravadinho né é mas fica tranquila mas não pega também na gravação não fica nos comentários não eu tô cheio então beleza acaba tudo então assim cara é mas assim lembra que a gente comentou também o lance de tipo de falar por realmente o artista entender o quanto que essa arte pode te dar força né que a gente comentou no começo quando você consegue construir entender a sua arte a verdade é a qualidade visual de cada artista eu vejo isso como muito sério pra mim assim quando eu consigo desenvolver algum elemento alguma coisa que eu gosto muito de usar e que eu descobri um jeitinho de fazer do meu jeitinho isso é a minha propriedade intelectual né então isso é uma coisa muito séria porque às vezes a gente demora muito tempo pra estudar pra se desenvolver pra conseguir chegar naquele consenso pra conseguir chegar e olhar pra um desenho e terminar o desenho feliz sabe pensando assim tá lindo mas é muito massa mas assim eu tento falar ali no meu conteúdo nas coisas que tipo cara a cópia vai fazer parte da sua construção e se você quiser praticar porque você admira muito um outro artista poxa né eu quero vou ali vou desenhar lá vou fazer uma pintura e você tá se inspirando num artista compartilha o seu a prática e marca o artista que você se inspirou homenageia ele muito legal tu ter falado disso eu acho muito legal eu acho que a partir do que é pro teu estudo que é pro teu treino meu usa e abusa marca eu fico é eu fico muito feliz o que tu fez e tá tudo sim eu fico muito feliz quando alguém olha né os exercícios alguma coisa que eu fiz algo que eu postei e me marca e manda eu fico toda louca sabe eu fico muito feliz porque tipo você viu que a pessoa fez com muito carinho ela tá praticando você tá inspirando então assim o artista ele fica feliz é muito legal e quando você mostra é muito bacana então assim você pode sim praticar copiando olhar isso vai fazer parte do seu aprendizado experimentar estilos e mostra mostra esse reconhecimento né outra coisa que eu anotei pra gente falar as pessoas ainda se confundem muito com pra saber o que é considerado uma cópia e o que é uma referência ah legal fala aí fala aí o que você quer falar eu acho isso um assunto bem difícil porque nem eu sei a única coisa que eu sei é que cópia é quando você age igual a máquina do xerox igual a fotocópia é mas tem uma porcentagem né cada linha cada folhinha cada tudo e daí o que acontece é uma cópia as pessoas elas têm muita dificuldade e muitos tatuadores me procuram pra saber sobre isso pra saber nessa questão de ai Gi como que eu sei se eu tô copiando é como que eu sei se me copiaram então eu sempre dou essa dica eu faço assim ó se tá igual tipo uma máquina de xerox mesma proporção cada linha tipo os meus leões são super copiados tem um mesmo que tem dois fiozinhos em cima do cabelo assim meu é feito bem certinho dois fiozinhos um passando por cima do outro igual é cada folhinha tudo no mesmo isso é considerado uma cópia e a releitura né e a releitura teve um cara uma vez que ele pegou todos os meus leões ele fez um apanhado dos meus leões e ele desmembrou os meus leões entre si e fez versões dos meus com os meus elementos que loucura é complicado porque por exemplo eu acho que tem uma porcentagem né 73% da arte mas juridicamente falando tem uma porcentagem tem tem uma porcentagem então é muito louco então é muito é e como é que você vai medir essa porcentagem em nome de Jesus né então é muito mais assim você a educação do compartilhar de se posicionar de mostrar o quanto que você ganha o quanto que é rico pra todo mundo você criar um estilo você ter um diferencial né o quanto é legal pra todo mundo é muito mais válido do que a própria a própria lei em si a educação sabe então assim por isso detalhe é só um detalhe então esse falar esse compartilhar independente da área que você tá então assim ah você tá no texto né você tá criando cara não desanimar da luta de tentar mostrar pro seu cliente é aquilo que você falou você vai perder muitas lutas né mas você tentar apresentar um negócio diferente tentar apresentar uma arte poxa ó você queria uma arte de rosas brancas vamos fazer uma arte de rosas brancas mas olha essas rosas brancas aqui vamos mudar isso aqui vamos se inspirar em uma outra espécie sabe trazer aquele você quer flores brancas ok olha essas possibilidades por isso que pra mim era muito sacrificado porque eu sempre fazia uma outra opção quase sempre eu tava fazendo uma opção diferente e às vezes trabalhava duro pra fazer uma opção boa pra quando a pessoa ia provar a arte ela pegava ela olhava pra mim eu trazia a minha arte assim pra ela daí ela olhava assim cadê a referência? cadê a referência? puxado tá eu passei por isso várias, várias, várias vezes e você sabe o que é isso? tá moldada assim e a pessoa não consegue saber se ela gostou sem olhar pra referência que era pra copiar medo escassez medo dela errar é quando a indústria na indústria quer atingir uma massa e essa era uma outra briga muito grande minha dentro da indústria têxtil porque eu sempre fui essa de olhar pra frente eu tô sempre pensando assim se vendeu dessa brusinha vermelha aqui por que que eu vou fazer de novo? as pessoas querem novidade eu pensava assim e depois a empresa todo mundo vamos chamar o pessoal do comercial vamos ver o que que tem o comercial e daí vai lembra entendeu? e vamos fazer mais desse daqui eu pensava de loucura mas as pessoas não vão querer comprar de novo a mesma coisa e daí eram vamos também eu e o comercial mas sabe o que que é? então assim eu também acredito nisso que é de tipo a gente divulgar você aprender aprender a imaginar aprender as pessoas não conseguem imaginar e se prendem na escassez e tem medo do novo e isso é algo que você pode ir colocando aos pouquinhos então ah dentro da indústria isso é muito difícil mas se por exemplo se você vencer uma arte e essa arte der certo na próxima na próxima coleção você pode vencer duas e assim até virar o jogo então assim é você não desanimar e é uma luta diária uma luta constante mas a partir do momento e a gente não tá vindo aqui né que é de falar pra quem é designer sair do dia pra noite só fazendo as próprias artes muito menos como tatuador eu tô vindo aqui falar pra você tatuador sair do nada só fazendo arte autoral do dia pra noite é uma construção impossível mas se você pegar começar a colocar ali criar seus books de artes suas junto com as outras revistas que a gente sempre tem normalmente os estúdios você entra tem lá pilhas e pilhas de revistas né se você também criar os seus books encantadores com a sua arte e começar a mostrar isso começar a falar disso então o cliente traz pra você aquela referência é a mesma coisa né traz pra você a referência e você fala e se a gente fizer isso e não desistir e ir conversando e ir mostrando até que comece a criar o seu espaço né é uma luta por criar o espaço uma das perguntas que eu mais recebo é todo dia me chega essa pergunta é Gi como que eu vou fazer pra descobrir o meu estilo e isso tá totalmente atrelado tá totalmente atrelado à arte autoral você vai ter que produzir e você vai ter que olhar pra dentro de si produzir o que você realmente gosta produzir o que você realmente acha bonito e pra mim é o único jeito de você encontrar o teu estilo vai ser esse e vai testar muito e vai mudar o seu estilo conforme você vai melhorando o seu estilo vai mudando também as coisas que acontecem ao nosso redor vão nos mudando a nossa arte reflete isso não é uma coisa que a gente chega né o estilo não é uma coisa ah cheguei aqui encontrei meu estilo ele vai tá mudando porque o artista tá sempre mudando tá consumindo coisas novas tá vendo coisas novas e isso de certa forma acaba impactando diretamente nossa totalmente então assim que nem eu comentei ali arte da antiga eu não desenho a arte da antiga mas ela me fez pensar que tipo cara eu passei tanto tempo copiando que agora que eu preciso criar eu tô sofrendo e eu desenho é como se fosse um músculo que eu não desenvolvi porque eu fiquei numa caixa durante muito tempo então aquilo pra mim foi o que um estralo pra olhar pra dentro e falar e se eu quiser criar e se eu quiser criar do zero né porque no texto ou você é brifado você até cria né mas você é brifado você tem uma série de referências pra sair dali e se eu quiser criar do zero porque no caso né de quando eu fiz pra marca não tinha um briefing assim isso, isso e isso esse é nosso estilo faz foi assim e aquilo deu um bug na minha cabeça e eu me senti muito mal é como se eu tivesse matado um pedaço dentro de mim porque eu não eu parei de olhar pra dentro então eu lembro que quando menina né quando eu passava quando eu passava horas desenhando eu adorava desenhar monstros, bichos os personagens em quadrinhos olhar aquela nossa eu criava um monte de bicho e eu adorava aquilo e eu parei de desenhar eu parei de criar meus monstros eu cortei eu sempre curti fadas e duendes e criar minhas fadas e meus duendes e eu parei né e fiquei minha arte virou meu trabalho eu tão o prazer se misturou com o trabalho ganhei uma grande proporção no trabalho e aquilo que eu desenhava que me fazia feliz e vibrar eu parei de praticar eu parei de criar eu matei esse pedacinho meu e quando eu quis pôr isso pra fora eu não conseguia eu tava viciada nas referências sim e é assustador e é um músculo então eu falei não, calma vamos lá vai ser um processo eu vou me descobrir de novo eu vou me encontrar eu vou mergulhar e entender de tudo que eu gosto tudo que eu gosto vai fazer parte do meu estilo e isso vem sendo uma construção maravilhosa mas é um processo longo sim sim é um processo longo pra mim foi um pouco mais eu não sei se fácil mas acho que isso já veio muito comigo eu lembro que desde que eu era pequenininha eu já desenhava muito e eu tive também além de sempre me questionar e querer saber quem fez e por que a pessoa fez aquilo daquele jeito eu sempre pensava assim comigo meu, que lindo isso daqui como é que eu posso fazer diferente então as duas perguntas que eu bate e bate aqui é sempre essas duas e eu lembro que eu era muito criança e eu e meu irmão a gente brincava de desenhar carro a gente escolhia os carros onde gostava e a gente desenhava e os nossos carros nunca ficavam iguais eu lembro que eu adorava o Monza e eu fui desenhar o Monza e goia do céu isso já faz mais de 20 anos e eu peguei aquele Monza e eu pensei quer saber eu vou fazer o meu Monza e daí um farol que era em cima do capô uma coisa muito louca gente eu daria tudo nesse desenho hoje mas eu não tenho mais mas eu sei eu vim com isso muito enraizado como é que eu posso ser diferente eu acho que eu tenho uma certa ficção pelo que é diferente então essa ficção pelo diferente isso acaba me fazendo ir buscar sempre o diferente sempre o diferente eu já me peguei em algumas situações até pra escolher alguma roupa por exemplo achar uma mais bonita mas ir na diferente isso é uma coisa muito louca da minha cabeça mas o meu irmão fala mas será você gostou mas você está aí meio diferente eu falo assim não mas é essa é a intenção foi mais fácil foi fácil descobrir meu estilo porque eu estava sempre ali lutando e batendo e sempre me questionando com isso então eu não passei por esse processo de ter que me desconstruir disso eu tinha eu tinha quando eu comecei a desenhar eu matei porque eu queria ser muito boa no que eu fazia e não importasse o que eu tivesse que fazer eu tinha que ser muito boa naquilo e eu tive que me desconstruir pra reconstruir e quando eu entendi que que eu poderia ser essa né a minha arte única foi tirado um peso muito grande uma cobrança também muito grande que eu tinha em mim eu fiquei aliviada em termos de cara isso aqui sou eu sabe isso aqui sou eu tanto é que eu tenho um projeto que eu estou construindo agora que é justamente sobre isso sobre mostrar mais essa minha arte esse meu olhar sobre as coisas que eu consigo é como se eu tivesse conseguido juntar minhas pecinhas então cada artista vai ter o seu rolê então a gente tem praticamente o mesmo tempo de profissão começamos ali na mesma pegada traçamos caminhos muito parecidos estamos tomando caminhos diferentes e cada uma teve a sua construção o seu jeito de olhar coisas que já estavam como você muito forte em você coisas que eu tinha matei e estou reconstruindo então não existe um caminho certo para você chegar nesse lugar a partir do momento que te dá o estralo que esse pode ser o seu lugar também essa que é a questão essa é a questão essa é a questão todo mundo pode trabalhar com arte natural as pessoas às vezes acham que é dom isso é uma coisa que eu sei de vez em quando alguém vem me elogiar eu agradeço tanto eu fico muito eu fico lisonjada quando eu recebo esses elogios mas às vezes a pessoa fala assim ai que dom divino que você tem não é dom menina você também pode desenhar se tu quiser você tem que praticar tu vai conseguir e é muito animo porque é muito ruim quando a gente atrela o dom gente continue elogiando eu eu gosto de elogios eu também adoro o carinho mas é que quando a gente fala que é dom às vezes a pessoa ela quer começar a desenhar ou é muito comum na área da tatuagem os tatuadores começarem só copiando e às vezes tem gente que tem uma certa dificuldade para desenhar mas só tem porque não praticou porque não é sabe a gente não é especial eu não sou especial eu só pratiquei a única diferença que a outra pessoa tem de mim é só o tempo de prática só o tempo eu falo isso sempre então por isso que eu não gosto muito de de enaltecer essa coisa do dom porque todo mundo pode eu não sou nada eu não sou nada de diferente eu não sou especial gostaria de ser mas não sou então todo mundo pode se a pessoa dedicar o tempo às vezes até menos que eu porque cada um tem seu tempo eu demorei tudo isso eu desenho há 20 anos eu estou tatuando há 3 anos e tem gente que talvez precise de 10 que me ponha no bolso tem gente que talvez precise de 5 e vai fazer também então por isso que eu não gosto de bater na tecla do dom porque acho que isso mina as pessoas é é bem isso e assim quando a gente fica no dom você se reduz você se põe no lugar de nada como se aquilo fosse não alcançável não dá pra atingir quem sou eu é o dom traz muito essa coisa do pós-inimagem o dom é uma coisa que parece que você nasceu sabendo e a gente ainda não nasceu sabendo fazer então que quer começar a ilustrar para uma pessoa que quer começar a trabalhar com arte autoral ela escuta essa história de dom tipo ela vai ter que nascer de novo então e vou ter que entrar nessa fila desse pós desse dom aí é e é uma construção e nem sempre o caminho é gostoso não é porque eu sempre falo assim né porque já tenho bastante alunos tá é um ambiente muito gostoso de conversar eu falo muito que tipo cara às vezes dói pra caramba porque a gente você acho que assim artistas nós a gente se cobra tanto a gente é tão carrasco com a gente a gente se machuca vem 500 pessoas e falam assim o seu trabalho é lindo você agradece fica feliz mas lá dentro você já enxergou todos os defeitos do seu trabalho e você tá eu podia ter feito melhor ali e se a gente não encontra uma maneira de entrar num ciclo onde ok eu vejo onde eu posso melhorar e isso é bom você mata sua arte no caminho porque você não dá chance dela aparecer a tatuagem me ajudou muito nisso porque eu tenho que entender que não é só eu eu fui exposta a um tipo de vida a um tipo de referência eu vivi na indústria por 20 anos eu já viajei eu conheço vários lugares eu conheço muita coisa então eu não posso esperar que a pessoa vai gostar exatamente das mesmas coisas que eu gosto e eu também não posso esperar que o meu cliente vá realmente me acompanhar no meu raciocínio então tem várias vezes que eu elaboraria muito mais o desenho mas eu percebo que a pessoa não quer não é do gosto dela e tá tudo certo é o corpo dela e ela teve outra experiência de vida assim como tem pessoas eu já atendi professor de arte daqui de São Paulo o cu meu Deus então pensa só do mesmo jeito que eu tenho que ter empatia com quem às vezes vai deixar o meu desenho não tão no meu gosto eu tenho que entender que pra aquela pessoa vai deixá-la feliz então eu tenho que descer não descer o meu critério não é isso tudo que eu faço eu gosto mas eu tenho que ter empatia eu tenho que entender que às vezes eu vou preferir a primeira ideia e o cliente vai preferir a segunda então isso me ajudou a não ficar me cobrando tanto não ficar tanto porque não é só sobre mim tem uma pele ali tem uma pessoa ali então isso foi bem libertador pra mim mas tudo a gente cai na história do autoconhecimento pra tudo então a minha busca pela minha evolução só parou de me machucar quando eu entendi que eu iria passar por fases e que também não era só sobre mim até compartilhar conteúdo tá aqui numa live você sabia que eu levei um ano pra ter coragem de entrar numa live falar assim um ano eu demorei eu lembro que quando eu comecei a tatuar eu tenho vídeos de eu tentando porque assim eu comecei com arte autoral e eu já queria gritar pro mundo pra todos os artistas já fazerem arte autoral porque eu já comecei já comecei arrasando e meu Deus eu tô fazendo o que eu gosto já comecei realizada e eu quero que os artistas possam também e eu já queria falar e eu queria falar desde o começo e eu tenho um vídeo que a gente achou esses dias é um vídeo de eu tentando falar e eu não tô capaz de contar minha própria história e daí tipo no final eu tava uma cara de choro assim porque eu queria falar mas eu não conseguia falar e aquele vídeo ficou e só ano passado que eu consegui também começar a falar tudo é um processo às vezes a gente tem uma pessoa ali já construída ou às vezes a gente acha que ela já tá ali num passinho à frente mas teve um processo tudo da noite pro dia demora anos pra acontecer nossa e tudo então assim quando a gente eu sou muito assim sabe eu me cobro demais eu me machuco demais então foi assim um ano pra eu ter coragem de falar eu levei três meses pra conseguir ter coragem de começar a expor as minhas artes no Instagram que eu falo muito pra minha galera que me segue cara constrói suas vitrines que é assim que o pessoal vai te achar suas vitrines virtuais a sua arte autoral joga lá joga se tu quer ser artista se tu quer um dia poder enfiar a arte autoral nos outros enfia no Instagram onde tu puder e entope a galera de arte é assim foi assim que eu vi super funcionou eu nunca postei e dói não dói pra você ter a cara então assim é muito louco pra mim doeu demais então assim eu levei três meses pra começar eu entendi que eu precisava produzir meu conteúdo me posicionar como artista sair de trás da indústria dos bastidores eu sou a minha mãe sempre ri de mim ela fala que eu pareço uma galinha o ovo nem tá saindo não eu me machuco bastante sempre postei eu não tinha o meu insta tava abandonado e eu criei o insta porque na Lancaster falava não você tem que ter eu Jesus criei e ficou lá abandonado e aí eu falei não a minha aí quando a gente chegou naquele ponto que a gente conversou que eu sentia que a minha arte precisava expandir precisava de espaço o buraco no peito tava muito grande eu precisava entender pra onde eu tinha que ir eu me sentia como se eu não usasse todo o meu potencial por mais que eu estivesse bem numa posição ok tudo ok cheguei onde eu queria chegar eu não me sentia né eu falava gente eu tenho tanta coisa aqui que eu posso usar e aí eu entrei num processo de autoconhecimento de entender o que eu queria explorar em mim e demorei três meses pra começar a compartilhar minha arte depois demorei mais alguns meses pra ter coragem de fazer um vídeo no YouTube e demorei um ano pra conseguir falar diretamente sem ter um corte correndo o risco de alguém aparecer e não gostar de mim né correndo o risco de porque assim quando a gente se expõe a gente abriu um canal e a gente tá falando e a gente pode escutar e a gente vai encontrar as pessoas que não tem os mesmos valores que a gente e essas pessoas podem nos machucar eu lido com isso todo dia todo dia todo dia e machuca né e eu só tô tentando que seja um mundo respeitoso pra todo mundo é só isso e daí eu fico às vezes sem entender também porque eu só falo de arte autoral de respeito de respeito com os meus colegas de trabalho respeito com pele respeito com pele de quem já tem e eu recebo muita pedrada e daí eu fico muito confusa porque eu só tô falando de respeito mas assim aí eu comecei a entender que tudo bem que se posicionar é bom porque você começa a ter pessoas junto com você que tem os mesmos valores que você ao mesmo tempo que vão aparecer as pessoas que não tem e que se sentem no direito de vir da opinião vão ter pessoas e eu recebo muita mensagem também que eu acho que vale 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 compartilhar aqui muita mensagem do tatuador é principal elas falam assim Gi eu não fazia arte autoral e agora eu tô fazendo arte autoral e agora meu estúdio tá bombando e eu tô com a agenda cheia e eu tô fazendo arte autoral e eu tô conseguindo e eu tô gente daí vale a pena aí vale a pena levar pedrada vale a pena levar 10 pedrada por dia se eu receber uma mensagem assim acaba tudo não é? acaba tudo então assim tem dias e é incrível porque parece que essas mensagens aparecem no dia certo aquele dia que você tá aí você recebe é uma mensagem assim é assim é maravilhoso de ler sério é chega uma bomba de amor inclusive meninas agradecendo agradecendo por eu estar falando disso clientes agradecendo clientes falando assim poxa Gi eu não pensava assim mas agora eu já penso diferente meu você tem razão e é muito legal isso é legal tu começar a topar com pessoas que como a gente um dia abriu os olhos sabe como a gente um dia foi humilde pra pensar assim pô eu tô fazendo um troço errado aqui tem que mudar tá errado esse troço então acho que é muito legal e essa é a verdadeira humildade né é a gente saber que a gente não sabe tudo é a gente saber e admitir quando a gente tá fazendo alguma coisa errada sabe e acho que é isso mas é muito gostoso nessa história de você atrair as pessoas com os mesmos valores porque por exemplo eu já te conhecia há mais de 10 anos do seu trabalho daqui né lembra que eu falei que eu já te conheci do seu rolê há muito tempo e quando a gente conversou a primeira vez parece que a gente sempre se falou foi muito só foi né que foi o mesmo bate-papo que eu tive com a Pathy né do Estúdio Péfer que foi nossa ponte quando eu comecei conversei com ela só foi é como se a gente sempre tivesse se conhecido então esse lance de você se posicionar faz isso também faz com que pessoas que se aproximam começa a criar comunidade isso é muito legal o senso de comunidade é muito legal então assim você atrai clientes que acreditam nos seus valores e você atrai artistas e você atrai profissionais e você atrai conversas com isso vai aparecer umas coisas meio malucas no meio do caminho que a gente fica sem entender mas é só deixar passar é só deixar passar e a gente tem que focar no que dá certo isso foi uma das coisas que eu aprendi também quando eu entrei no mundo da Tatu porque quando eu entrei eu ouvi muita coisa eu ouvi coisas como o teu desenho não é desenho de tatuagem você vai morrer de fome fazendo arte autoral é quem você pensa que você é eu escutei um monte de coisa e eu segui ali firme sabe então a gente vai aprendendo a focar e a a a canalizar a energia no que dá certo que e isso é a verdadeira fé né porque eu costumo chamar de fé ao contrário quando a gente tem a fé ao contrário é quando a gente fica pensando só no que vai dar ruim a verdadeira fé é quando você pensa e foca a energia no que vai dar certo e foi que eu funciona funciona então assim é que a gente vai criando barreiras muitas crenças limitantes a gente começa a julgar antes de dar chance pro outro né a gente vai se fechando e e eu falo muito sobre isso né sobre esse mergulho porque eu hoje eu penso cara onde é que eu não estaria agora se eu não tivesse ficado tanto tempo com esse véu sobre tantos assuntos na minha cara com tanto tempo pensando em escassez se com toda a escassez que eu tinha eu cheguei tão longe imagina onde é que eu não estaria nesse ponto ok não dá pra gente refazer e sou muito grata por todo o meu percurso e por tudo que aconteceu exatamente como aconteceu que é o que me trouxe aqui mas quando a gente fala se a gente puder tocar alguém que tiver nesse momento e poupar um pouquinho da trajetória né jogar ele um pouquinho pra frente já é incrível é incrível e é por isso que eu venho aqui dar a cara tapa pra falar sobre isso que é um assunto que deixa tanta gente desconfortada mas a gente vamos continuar falando da melhor forma possível né que um dia a gente chega lá até porque eu acredito que vai ser um assunto que daqui a pouco ele vai vir mais à tona porque eu eu acompanho algumas artistas de fora é uma russa que eu gosto muito do trabalho delas e elas estão começando a falar inclusive eu sinto muita falta dos artistas daqui se posicionando sabe no mundo da tatu eu não vejo as pessoas falando e daí eu começo eu fico eu fico um pouco triste porque parece que as peles não me importam sabe então pra mim a pele da pessoa importa muito por isso que eu falo e daí eu vejo que alguns artistas acabam não se posicionando e lá fora esse movimento já tá acontecendo eu vejo e eu sou a louca das legendas eu boto tudo no tradutor ali eu leio tudo as legendas todo mundo que me interessa eu só vou lendo e lendo e fuço e fuço e esse movimento está acontecendo elas já estão falando muito sobre a questão da cópia elas estão tentando conscientizar também então eu acho que uma hora isso vai vai ser falado que assim a gente sabe porque mexe que trabalha com moda e já vem há muitos anos essa tendência apontando essa nova geração num posicionamento de que a moda a arte as coisas tem que falar pra ele os nichos menores você tá cada vez mais próximo das coisas que lhe importam que conversam sobre valores com identidade isso já vem há muito tempo sendo indicado e vem crescendo com força já tem cada vez mais marcas se posicionando as marcas menores principalmente não só nas marcas mas a questão da música lembra que antes antigamente a gente podia postar qualquer música no Instagram e tava tudo certo agora não a lei do direito autoral já tá ali em cima da música no TCC que a gente termina na faculdade a gente não pode ir lá plagiar um pedaço de texto e só jogar no TCC que a gente é pego isso é a lei do direito autoral ela já age em muitos âmbitos mas na arte talvez por ser uma imagem que tá ali talvez as pessoas se sintam mais no direito de se apropriarem então uma desconexão ali né do valor do que as pessoas entendem como arte e a música talvez seja mais respeitada enfim acho que é um todo mas eu acho que é arte num todo mas é uma questão assim que eu acredito nesse movimento né de marcas artistas empresas falando e se posicionando cada vez mais sobre isso eu acho que é um caminho sem volta ele está a gente está nesse caminho né por mais que demore ok quanto mais tempo você demorar pra se adaptar pior pra você mas porque você vai sofrer mais mas é um caminho sem volta a mudança mais difícil vai ser então por isso que é muito importante eu fico com muita dó quando alguém vem sabe eu falo assim não é que é lei e tal é a lei 9610 do artigo 5 da constituição e tal e a pessoa ela me xinga ela faz qualquer coisa menos de lá dar um Google e isso é um pecado é um pecado porque essa pessoa vai chegar o momento que ela vai ser obrigada e poderia ter sido você bem como falou poderia ter sido um passo antes poderia ter sido antes essa transição esse aprendizado é porque é porque isso que você falou é uma transição então eu entendo que eu preciso construir a minha arte a minha arte autoral como a gente está dizendo não é de uma hora pra outra que isso vai acontecer então se você entende que esse é um movimento que não tem volta é como se eu se eu não acreditar nisso é como se eu não acreditasse na evolução em si pra mim ao meu humilde olhar isso é uma evolução então eu acredito na evolução de tudo de todos então isso vai chegar como isso é demorado inclusive pra gente se entender se você começa a tentar entender isso agora você vai dando um passinho de cada vez até chegar no seu momento onde você consiga falar seu não porque você poder falar um não pode demorar um pouco mas você vem construindo isso em paralelo até chegar a sua hora de você falar não um passinho de cada vez quando a gente às vezes se pega pensando assim pô né pro artista que ainda tá copiando e pensar assim meu como é que eu vou fazer pra daqui a pouco viver só de autoral realmente eu não conseguiria pensar dessa forma se eu de repente tivesse que mudar da água pro vinho de repente ninguém consegue fazer isso agora quando você pensa em pequenos passos pequenas atitudes cara tu chega lá acho que esse é o caminho primeiro cair a ficha entender que isso precisa acontecer com você começar a dar esse mergulho pra dentro entender o que que é você o que você gosta o que faz sentido pra você isso vai ser um processo longo começar a ter coragem de expor sair de cima do muro se posicionar porque a gente tem medo de se posicionar porque quando a gente se posiciona muita gente vai embora muita gente vai embora a gente vai embora nossa eu perco uma leva de seguidor cada vez que eu me posiciono principalmente sobre essa questão da arte autoral e tal porque como a gente já falou outras vezes aqui na live é um assunto que gera desconforto porque a gente tem que ter muito humildade pra admitir quando a gente tá fazendo alguma coisa que de repente não tá legal sabe e tem que ter coragem também né pra olhar pra dentro pra admitir pra pensar assim meu realmente eu preciso mudar não é fácil eu entendo e também nem vou julgar quem vai embora sabe é aquilo que a gente tá falando são os choques de valores né então assim quanto mais pessoas falando pode ser que você seja a pessoa que vai falar da maneira que aquela pessoa ou o outro entenda então quanto mais pessoas falam quanto mais esse assunto vem à tona melhor é porque de repente a pessoa não se identifica comigo pá pê você canta esse pé no saco beleza mas de repente pra você que fez sentido e você falou a pessoa se conecte com você porque é muito de energia personalidade vai além às vezes uma pessoa me fala uma coisa fica me falando me falando me falando e daí vem uma pessoa de fora uma cliente me fala meu mano me falou isso hoje depois então eu tô te falando isso há um tempão eu você não tá escutando você só você escutando e é muito que você falou às vezes o santo bateu e quando o santo bateu você não conseguia assim lá então você pode fazer a diferença então se você se esse valor pra você faz sentido se você entende o quanto todo mundo ganha a partir do momento que você educa fala a sua opinião se posiciona porque eu acredito que isso é educação eu tô aprendendo o tempo inteiro né com isso então eu tô sendo o tempo todo educada como eu te falei o meu olhar sobre a tatuagem mudou completamente a partir do momento que eu comecei a escutar bem bonitinho as histórias que você tava falando não vou escutar toda a linha de pensamento e eu mudei sobre isso e é uma construção então a pessoa que tá aí do outro lado às vezes troca ideia com um amigo que é artista também muda totalmente a visão e a gente não pode desanimar também falar eu às vezes me pego um pouco desanimada às vezes eu penso assim meu vou falar de novo mas eu vou ajudar muita gente mas meu eu vou ter que escutar tanta coisa sabe e só que a gente não pode se desanimar a gente tem que continuar porque a gente tá do lado né do lado certo a gente tá só falando de respeito volta a dizer só falando de respeitar de respeitar a pele das pessoas e sem julgar né eu acho que isso é o mais importante e fazer as pessoas entenderem isso então eu vou tentar abordar sempre dessa forma não quero que as pessoas me interpretem mal apesar de que ainda assim vai ter gente que vai embora mas tá tudo bem tá tudo certo são momentos o mundo não é composto por seguidor o que importa é a gente não desanimar de falar sobre as coisas sobre os valores né é é bem isso e pra mim sabe essa fase assim do compartilhar conteúdo compartilhar minha opinião foi também parte do meu processo de entender que eu posso falar do que eu acredito eu posso viver os meus valores e quanto mais eu fizer isso mais pessoas assim vão estar perto de mim e mais eu vou aprender com essas pessoas e eu tenho uma grande amiga que você conhece também não sei se você vai lembrar a Magda que também era lá da Quadrotex eu lembro é a Magda é uma pessoa que me ensina muito sempre sabe porque ela é uma pessoa assim que ela se obriga a escutar a opinião das pessoas de às vezes de coisas que ela não concorda mas ela ela fala não eu vou escutar isso aqui é é muito difícil a gente escutar pessoas que estão falando coisas que não batem com os nossos valores mas ela se força a tentar escutar pra tentar entender alguma coisa pra puxar algum fio dali e aquilo começar a fazer parte dela também e é muito difícil porque a gente fala assim ah vamos atrair quem dos nossos valores dos nossos valores mas eu também tento escutar pessoas com valores diferentes com um olhar diferente pra tentar entender o porquê essa pessoa se posiciona assim acha assim mas não é fácil porque a gente já começa a ficar inquieto a gente já começa a querer a gente começa a querer escutar pra responder e não escutar pra entender eu acho que é o grande problema de quando a gente tá conversando com uma pessoa que não tem os valores que são os mesmos valores que a gente a gente já fica ali assim eu preciso falar e aí a gente fala e a gente não aprende então assim também é um exercício de só pra dizer que de repente quem tá aqui achando que a gente tá dona da verdade não, não é é que nesse momento esses são os meus valores né nesse momento é nisso que eu acredito é isso que faz sentido pra mim por tudo que eu já né vivi até aqui tento sempre entender o outro pra puxar alguns fios aqui de linhas né algumas pontinhas soltas e é uma construção e posso né quem sabe daqui a um tempo a gente não tá aqui pra algumas coisas que a gente falou quem sabe a gente falando que não era bem assim a gente interpretou agora de uma outra maneira mas hoje esses são os valores é verdade hoje são esses os valores e é isso aí e é isso aí ajudado algumas pessoas né tomara tomara que tenha feito sentido porque a gente veio bem despreparado assim né de bem coraçãozão aberto né vamos puxar alguns assuntos mas vamos um assunto também pra falar né Kandi eu acho que até a gente tem que repetir mais eu acho que a gente tem que falar muito sobre esse negócio nossa tem muita coisa pra falar no âmbito do artista em si sabe tipo viver de arte nossa tem tanta coisa sobre preços guria sério dá pra ajudar muito esse povo aí que quer viver de arte e merece merece que é totalmente possível dá pra você ser feliz com o seu trabalho é só ter cabeça naquilo que o foco naquilo que você quer onde você quer chegar né viver realizado e é isso que a gente tava falando até agora é conseguir defender os seus valores isso é algo que não tem dinheiro que pague também a gente tá numa posição onde a gente pode defender os valores que acredita trabalhar com a nossa arte como acredita boa parte boa parte da minha realização hoje é justamente isso é tá conseguindo viver de acordo com o meu valor porque eu pelo menos assim no meu entender né eu acho que quando você tem um valor ele só é um valor real quando você consegue viver ele você não consegue viver ele e eu hoje tô muito realizada por conta disso por conta de hoje poder fazer o que eu realmente acredito então eu vivo totalmente de acordo com tudo que eu falo e eu sou muito isso de não sou aquela que ai faço como é que é que ele está não faço o que eu não faço o que eu falo não faço o que eu falo não faço o que eu faço pois é isso mas eu sou muito isso eu vivo tudo o que eu falo e eu sou assim mesmo e eu não faço cópia mesmo e é isso aí gosto de viver porque eu me senti muito hipócrita em vir falar pras pessoas uma coisa que nem eu consigo fazer sabe é muito louco mas é uma busca por chegar nesse lugar né hoje hoje eu consigo falar o não hoje mas foi uma jornada até aqui sim então a galera se conscientize e que todo mundo um dia consiga fazer o que faz feliz né consiga estar fazendo a arte que realmente quer fazer e não tudo que entrar pela porta é é um caminho mas ele existe ele existe esse caminho existe vamos e seria e seria muito legal se a galera marcasse a gente pra falar se fez sentido né pra falar que gente marca a gente fala muito 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 se fez sentido se a gente se comunicou bem joga na roda que a gente vai ficar feliz saber né e foi muito gostoso o dia já quero te agradecer adorei tô adorando te conhecer a gente tem que combinar mais 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 é isso né tipo como a gente é difícil os horários a gente tem que marcar live pra conversar quase isso quase isso é o que eu falo gente eu tenho que marcar live aí a gente consegue conversar entendeu eu tava falando com a Ruby minha amiga esses dias eu falei Ruby vamos marcar uma live aí a gente consegue colocar o santo em dia dá pra focar bastante ah Gi mas adorei você é um doce um amor eu também vamos marcar próximo assim que a gente definir aí a outra temática vamos avisando o pessoal vamos continuar falando disso sempre com o coraçãozinho né vamos sim gente muito amor é isso aí pra você ficar até o final gente um beijo pra quem tá aí eu já tivei os comentários mas depois eu vou dar uma passadinha nos comentários antes e é isso aí é só agradecer amei Gi beijo beijo pra todo mundo tchau tchau tchau